Mãezinha 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 A lavabuni weise mantezão, maizinha ue minu Aleko limuola luchekomi, imaio Aleko limuola luchekomi, imaio Aleko co china ue no, o sacava gotala mayo Aleko co china ue no, o sacava gotala mayo Aleko co china maizinha, o sacava gotala mayo Aleko co china maizinha, o sacava gotala mayo Kasa machina ya wana maizinha lao umateka kwini Kukutala vasaka pele, kuona shiputusha wana shingoni utapela Akope maizi Watua, batua, ileshu, ileshu, chago e, chago ta Batua, 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 batua Wasina ue no, o sacava gotala mayo Masina ya wana, eh, wakanga mani Aja lele, ilapanda mchikini Ito e kwale kapanda mchikini, nungu kutivata Pavo, 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 wana wakanyangwa Yate MASTAMANDE, NOVIDADE VIEMIR PIT MÁIZINHOTA NITA E MA TESTÁ UM MINUTO 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 MASTAMANDE, NOVIDADE MÁIZINHOTA NITA E MA TESTÁ UM MINUTO MÁIZINHOTA NITA E MA TESTÁ UM MINUTO